Bem-vindos a mais um vídeo de Chroma Squad aqui no canal da Elite Classicos, eu sou o Edric e vamos continuando de onde nós paramos. Bom, primeiramente, deixa eu só ver aqui, eu aproveitei e dei uma melhorada aqui na equipe com algumas coisas que vão ser um pouquinho prejudiciais como dá pra ver aqui. Esse daqui, se eu não me engano, ela dá 12 de revidar, algo assim, eu não lembro agora. Mas eu coloquei esse daqui, que é a luva de Elite, não é da Elite Clássicos, mas é de Elite. Ela dá mais 30 de ataque e mais 10 de recarga de habilidade. Vai ser útil pra ele causar um pouquinho mais de dano que eu tô precisando nesse momento, pra o que que eu vou fazer. E aproveitei e coloquei essas botas que dão mais esquiva pra ele. Essas outras aqui, elas não dão tanto assim, eu preciso de esquiva bastante pro U, pra mais pra frente. Quanto mais esquiva o U tiver, melhor vai ser. Aí eu também coloquei essa daqui, eu coloquei mais também, diminui um pouquinho o revidar dela. Porque ela vai ter um pouquinho mais de ataque, vai ser útil, o ataque base dela, como dá pra ver, tá maior do que o U, tá maior do que qualquer um, na verdade. Então eu melhorei algumas coisinhas aqui neles. Ih, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, tá tudo certo, excelente. Eu vou testar esse daqui, que é da H Poderosa do Bowen. Vamos ver se vai valer a pena. Hum, na loja eu comprei essas botas, como eu tinha falado. Pro Bowen ela valia a pena, na verdade essa logo aqui, que valia a pena pro Bowen. Vou aumentar os status sem diminuir nada. E esse daqui ele aumenta um pouco a vida e a recarga, mas diminui esquivar. E eu não quero diminuir nada, não quero nada que diminui esquivar do U. O look diminui esquivar dele não vale a pena pra mim. Aqui as armas não tem nada de interessante que dá pra fazer, na oficina também não tem nada de tão interessante. Vão acerciclar essas coisas aqui, mas eu não vou fazer isso agora, principalmente isso daqui que dá 12 de revidar. Então é bem interessante isso. Preciso de esquivar, deixa eu ver, mas tá tudo certo. Não temos nenhuma missão aqui, nenhuma mensagem. no telemarketing eu vou colocar esse daqui. Já temos uns mil que precisávamos. Aqui tem 1.200 e pouco, então tá valhando bastante. Agora eu tenho 15 mais 15, 30 mais 20, 70. Não, pera. 30, 40, 50 na verdade. Um de 70, eu fui longe. 15, 15 dá 30, mais 2 dá 50. Me move. Tenho 50% ou 50 a mais de conversão de dinheiro. E tenho mais 3 de fato de conversão de fãs. Então agora tá completo ali, é bem interessante isso. Fiz umas mudancinhas aqui no estúdio. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa pra fazer pro grade? Se não me engano, não. Eu mudei umas coisinhas ali nas falas deles. Vai ser interessante. Deixa eu só verificar uma coisa, eu já retorno. Tava tudo certo, então... Perfeito. Vamos agora vir aqui, vamos gravar. E season finale, episódio final desta temporada traição. Que? Que? Por que? Esse título tá correto? Espera um segundo. E essa descrição? O que aconteceu? É... Muita coisa vai acontecer aqui. Temos uma luta contra o robô gigante. E temos que derrotar 10 brutos tóxicos e derrotar um outro chefe com ataque finalizador. Eu já enfrentei essa batalha aqui contra ele. Só que eu tive um problema muito sério. A audiência máxima deu pra conseguir tudo. Só que o problema é que eu fiquei preso nisso, porque o chefe ele bugou. Ele foi pra uma parte da tela onde praticamente não era possível ele ir. Mas ele foi e bugou. Não conseguia mais sair de lá. E eu não conseguia estar caído. Ou seja, o grande problema é que eu bati aqui e deve ter feito barulho. Que pena. Vamos iniciar então. Eu espero que dessa vez eu consiga fazer tudo o que a gente precisa. Já é o episódio final da temporada? Já é? Como assim? Pareceu uma eternidade pra mim esse... Desde que Edric começou a agir dessa maneira. Vocês não argumentam... Vocês não podem argumentar contra os resultados. Nós tivemos muito mais fãs e dinheiro agora. Lembram da última temporada? Nós não pudemos nem pagar a conta de energia. Ao menos nós não estávamos brigando entre nós toda hora. O que aconteceu com a gente? Cadê toda a nossa... A nossa amizade? Edric sempre carregou a responsabilidade de levar o Elite Clássico Zinc no caminho certo. Alguma coisa definitivamente aconteceu. O Edric tá vindo. Já podemos gravá-lo no nosso último episódio, Elite Clássicos. Opa. O Gaga chegou. Talvez ele tenha algo novo para mim. Olá, esquadrão glamouroso e Edric. Vim aqui comunicá-los que o portal da floresta está prontinho. E agora, especificamente para você, Edric, gostaria de dizer que você é o motivo do sucesso desse estúdio. Gostaria também de me desculpar pela minha amiga planta. Mas, às vezes, ela simplesmente não me obedece. Bom, só vim mesmo passar esses recadinhos. Agora preciso sair. A planta já está aguardando por vocês. Pensando bem? Vocês se importariam se eu esperasse por aqui? Eu tenho um compromisso daqui a pouco ao lado. Não se preocupe. Fique à vontade. Nós estamos de saída, mas devemos voltar logo, logo. Maravilha. Vou pegar uma xícara de café, então. Ah, não será muito incômodo, mas é claro que não. Tá bom, né? Beleza, gente. Vamos voltar para a floresta e terminar esse episódio e essa temporada. E aí, como é que vocês estão? Agora a gente tem aquela tela de loading, onde fica tudo parado. Ah, no último episódio da temporada, muitas coisas vão acontecer aqui e eu espero que não bugue o chefe. Olha o caninho de novo aqui. Nada por... Hum... Nada por aqui. Estamos no lugar certo? Não tenho certeza, mas o lugar parece ser o mesmo. Vamos continuar procurando. Ei, você novamente. Gaga nos disse que você estaria por aqui. Ah, sabe como é? Até creio que sim, até creio. Aí existe tanto esperar por vocês. Mas... Qual é a palavra chave para que eu possa mostrar o portal? Isso é algum tipo de verificação de segurança? Eu não me lembro de Gaga ter dito nada a respeito. Ah, senha senha. Então vou ter que ligar com minhas vinhas. Tá na hora de você murchar. Tô. Destrua 10 brutos tóxicos. Derrote o chefe com ataque finalizado. Tá bom. Owen... Hora de dar uma de maratonista. Vamos em vez de simplesmente andar por aí, aleatoriamente. Agora eu vou precisar aqui o Esu. Tá, a Yuh ela consegue dar uns ataques à distância, então vai ser interessante. Ou melhor, a Yuh ela não consegue dar ataques à distância. Tudo bem, né? Fazer o quê? Hum... Eu vou jogar o Edric pra cá um pouquinho. Hum... Só pra poder ganhar um pouquinho de... Daqui... Tá bom, daqui até que vai. Ganhei um pouquinho de orgia. Se poderia, preciso jogar um pouquinho mais pra trás, mas tudo bem. Perfeito. Chaps é contigo. Use o seu arco. Perfeito. Brutos tóxicos. Tá, agora ele vai invocar esses brutinhos que a gente tem que derrotar. Modo de defesa. Eu não preciso me preocupar tanto assim com eles. Olha o Caio me tirando foto aqui. Eu acho que não dá pra fazer nada. Sinceramente, eu acho que não dá pra fazer nada com eles. Vai vir mais pra cá. A Yuh ainda não consegue fazer muita coisa, mas tudo bem. Ela pode dar uma ajudinha. Hum... Foi quase, Edric. Quase... Quase que você consegue. Pula pra cá. Se eu conseguisse trazer o Aesu mais pra cá, seria uma boa. Chaps. Você consegue chegar até aqui, Aesu? Com a ajuda do Chaps. Não, não consegue. Tá bom, então o Chaps vai atacar ele aqui. Isso. Tá, é o seguinte, Aesu teleporta pra cá. Perfeito. Agora usa esse daqui. Ótimo. Esse daqui vai explodir. Talvez acerte eles, mas não tem problema. Não acertou, ótimo. Perfeito. Ele vai invocar mais Brutus Tóxicos. Se invocar perto, seria uma boa. É óbvio que ele não vai ajudar. Mas tá bom. Quero deslegar um pouquinho a nossa velocidade. Não tem nenhum problema assim. Taou, eu quero que você faça o seguinte. Pose Estonteante. Já diminui a chance dele nos acertar. Use as suas adagas. Ótimo. Agora, Aesu, você vai destruir esse daqui. Aedric, aí você não consegue mesmo. Porque você tá... Faz sentido. Ataca aqui. Aesu, você consegue derrotar esse aqui, obviamente. Perfeito. Agora, Chaps, vem pra cá. Derrota... Ataca ele, na verdade. Ótimo. Eles vão ali estourar, não tem problema. O bom de eles atacarem assim, longe... É que não vai me causar dano. Toma ali um counter. Se ele jogasse os Brutus mais próximos, seria uma boa pra mim. Um pouquinho mais próximo. E aí, aí eu jogava o ataque dela, seria uma boa. Não vai muito pro canto, não. Da última vez que você foi muito pro canto, tem problema pra mim. Tá, faz sentido. Você vai atacar aqui. E aí... Oin chega aqui. Oin chega aqui. Andrick, você chega nesse daqui? Você chega nesse aqui. Acaba com esse daqui. Oin vai vir pra cima desse. Aí oin vai vir pra cima desse. Chaps, você vai se afastar, mas ainda assim vai conseguir atacar esse daqui. Então, ataque. Excelente. Corro ele. Não tem problema. Eu lembro que em versões mais antigas, ele tomava dano nulo. É engraçado. Eu não lembro, mas eu acho que foi no vídeo do Chipy's que eu vi isso acontecendo. Faz um tempinho, então eu não lembro. Tá, vai. Joga ele pra lá. Isso. Perfeito. Tiro nele. Excelente. Interessante que elas curam ele. É engraçado. Tem algumas que ficam escondidas em lugares que nem tem como eu acessar. Acho engraçado isso. Espero que ele não vá muito pra lá. Tá, oin. Maratona. Deixou oin lá. Aí eu vou ser... Por enquanto não. Por enquanto só manda isso daqui. Caraca. Tudo bom, hein? Agora você, Edric, vai expulsar ele mais pra lá. Isso. Por isso você também vai jogar ele mais pra lá. Isso. Isso dói. Isso dói. Vai pra eu doer mesmo. Vai lá, Chaps. Excelente. Tá bom, não jogou ninguém pra trás. Não deixou ninguém lento. Vamos ver. Só não deixar nenhum perto dele. Só não deixou nenhum perto dele. Ele coloca um do lado dele. Duas do lado dele. Oh. Nós temos um grande problema aqui. Tá bom, vem pra cá, oin. Hum. Tá, agora vem aqui. Já que você não pode usar a sua pose. Sua chanteante ainda. Tá, oin. Isso. Você consegue fazer isso. Perfeito. Vem cá. Tiro múltiplo. Ótimo. Perfeito. Aí eu acabo com isso aqui só porque sim. Aédrica consegue chegar aqui. Ótimo. Você vai afastar ele um pouco. Perfeito. E agora, Chaps, quem precisa ser curado além de você? Só você. Tá bom. Vem pra cá e usa o círculo da amizade. Vai curar um pouquinho você. Excelente. Ótimo, eles vão explodir. Hum, esse aqui vai curar... Não, não curou. Perfeito. Ótimo. Nenhum deles isso é problema. Eu tenho que manter ele no centro da arena. Ele pode fazer isso. Esse aqui é o grande problema. Tá feio de linha. Olha só que legal. Se isso daqui ficaria assim. Não pode fazer muita coisa, mas você pode chegar aqui. Não vai conseguir chegar. Tá, faz o seguinte. Você vai fazer com que ela consiga chegar aqui. Ela vai conseguir chegar aqui. Perfeito. Um ataque. Ótimo. Eu já tirei esses do caminho. Perfeito. Deixa eu ver se o Iso consegue. Deixa eu ver se o Iso consegue. Ótimo. Vem pra cá. Vem. E o Chaps vai tentar chegar ali em cima. Furo um pouquinho aqui todo mundo. Perfeito. Vai explodir. Talvez. Eu acho que não, não vai causar dano nela não. Ó, foi zero. Legal. Ótimo. Tomou um counter. Ele vai continuar com esses brotos tóxicos. Peraí aqui. Tirando fotos de tudo. Tá, não foi o Owen. Ótimo. Vou usar isso daqui. Pôs o Estonte Ante. Vou aproveitar pra usar isso daqui. Pode causar um bom dano. Ótimo. Não vai derrotar. Tá, agora eu preciso que você... Você vai vir pra cá. É, Drick. Você pode pular aqui. Só pra ganhar um pouquinho mais de audiência. Vai subir bem pra cá. É, tenta fazer alguma coisa. Coitado. Tá, o Chaps, ele não pode fazer muita coisa. Então... Deixa eu ir pra cá. Ele consegue se curar? Não, ele não se cura. Tá, deixa eles explodirem aqui. Eu não preciso mais me preocupar com eles. O maior problema aqui... Será se essa planta fazer o Owen ficar mais lento? Ótimo. Hum, cuidado com o counter. Quase. Não, não tem muito que eu posso fazer agora. O Yasuo já deixou ela com a vida no mínimo. Então... Só dá pra atacar. Se eu não fizer isso, ele vai ser derrotado. Tá, excelente. Vem pra cá. Drick, você não vai finalizar ele. Perfeito. Vou deixar o Yasuo finalizar. Ótimo. E agora... Vamos pro ataque finalizador. Já deu aqui o suficiente. Já temos mais que o suficiente aqui. Vai dar um pouquinho de audiência. Então... Vamos lá. Aqui será seu túmulo! Quem sabe de... Qual... De onde esse golpe é que se der um golpe? Antes da hora? E... Como assim antes da hora? Vamos ver. Vamos ver. Boca. e aqui ele tem brotos tóxicos raiva tá aqui tá tá falta chance de esquiva ó bom e vamos de novo oi vem para cá aí o fica aqui é daqui fica aqui isso vem para esse lado e agora sim a gente vai finalizar ele aqui será seu tubo acho que agora vai agora foi a audiência aumentou bastante ali perfeito hora de evoluir com todo esse adubo que tinha nessa floresta então podemos deixar essa planta multiplicado de tamanho e sair do controle eu dirijo eu falei primeiro mas eu não queria dirigir edric quem é que é o edric então eu tenho que acertar 6 ataques perfeitos e derrotar o monstro chefe com ataque finalizador perfeito primeiro segundo terceiro quarto quinto eu vou usar isso aqui segure perfeito apertei muito antes vai usar seu ataque especial não vai se não vai simplesmente não vai o excelente mais um e ele já era é um ótimo aqui só porque sim e isso já curou tudo aqui 53 é docent o bom é que nesse daqui pelo menos é bem tranquilo esse set que eu fiz o mega zc7 já graças ao último episódio foi bem interessante dá 23 mil esse aqui até que é bem bem tranquilinho eu vou usar esse aqui vai ótimo ótimo eu não vou derrotar ele mesmo nesse aqui posso ainda usar mais um mas não vou dar defesa perfeito a defesa foi perfeita você faz uma defesa perfeita Perfeita como eu fiz aqui, se não tá mandando, que é bem interessante. Hum, te deixar imune... Tá, eu não entendi esse daqui como é que funciona direito. Se alguém entender e quiser me explicar, eu tô aceitando. Espera aqui. Como assim? Não, que eu falei miseravelmente, eu não acredito. Tá, eu uso esse daqui. Hum, que eu falhei. Tá, mas se eu conseguir pelo menos fazer com que todos eles aqui venham pra um... Tá, eu vou ter que esperar. Ótimo. Defesa, né? Fazer o quê? Uh, perfeito. Quase que eu falho na missão. É. Foi bem interessante. Aquela outra ali de um que me quebrou. Eu achei que ele ia comando um pouquinho mais de dano. Ele tá defendendo bastante esse... Um inimigo aí estranho. Ele defendeu aquele ataque finalizador, defendeu esse daí. Pronto, desativar efeito Spandex. Você percebeu que essa planta parecia muito real, Edric? Pois é, Owen. Eu tive essa impressão também. Ou então essas fantasias vão nos custar uma fortuna. Exatamente o que eu tinha dito na outra... Na outra aparição dos portais, Owen. Foi muito estranho. Bebê. O Gaga mandou mensagem. Pessoal, me encontrem no estúdio. É urgente. Beijos e... Abraços. Certo, Edric. Vamos resolver isso agora, então. Depois continuamos a gravação. Tá bom, lá vamos nós de novo pro nosso estúdio. Alguns momentos depois... Ué, ele não está aqui ainda. Devemos nos preocupar? Talvez, nesse momento, ele percebeu que você... Que você não é mais útil pra ele, Edric. Mesmo depois de fazer tudo que pediu a você. Acho que ele... Ai, meus amores. Obrigado por estarem aqui. Tudo que fizeram por mim. Principalmente você, Edric. Viu? Aliás... Como você se teletransportou pra dentro do estúdio... Sem nem termos efeito de teletransporte ativado? Ah... Vamos dizer que... Eu não pertenço à Terra. Eu vim de outro lugar. Eu usei todos vocês que nem perceberam. Agora, meu plano está quase completo. Comerente do mundo. Ah... Oi... Ah... O que? Você... Nos usou? O quê? Como? É... Onde? Não perca hoje nu... Não, espera. Meu nome verdadeiro é Lorde Gaga, um dos grandes generais do Universo. Minha missão está quase finalizada. Eu fortaleci o sinal do portal, aquele que a planta maligna escondemos de vocês. Eu queria que eu usara a audiência que vocês ganharam por meio do intensificador de audiência. Agora que vocês tem audiência, eu posso trazer quaisquer monstros comigo para conquistar a terra. O que? Eu não consigo acreditar que isso é verdade, eu não consigo acreditar que isso é verdade e eu não consigo acreditar que isso é verdade e aconteceu, ah tá, e aconteceu. Onde eu vi um acento aqui? Eu não consigo acreditar que isso é verdade e aconteceu, como você pode fazer algo assim? A realidade é difícil, Ezú, entenda e acostume-se com ela. Obrigado, Edric, por levar esse bando de panacas à minha armadilha. Vocês têm dinheiro e fama agora, era isso que queriam, certo? Para me ter algo, você deve dar algo em troca. E eu estou dando vocês em troca. Caraca, ele é um alquimista. Não, pera, eu devo fazer agora, mestre, o que eu devo fazer agora, mestre Gaga? Hum, por que não dá um murro na sua cara? Vai ser bem engraçado. Eita. Agora eu preciso voltar para casa com licencinha. Não se atreva a sair dessa sala, Lorde Gaga. Perfeito. Osis estão diante. Toma essa. Eu sabia. Vocês não são atores simples. Seres humanos normais jamais seriam capazes de encostar em mim. Precisamos destruir esse intensificador de audiência o mais rápido possível. Se isso for real, o dano já foi causado. Destruí-lo não vai corrigir o problema, Yu. Sabemos que o Edric agiu terrivelmente nessas últimas semanas, mas precisamos saber como arrumar isso. Eu acredito que se destruirmos o intensificador de audiência, nós vamos conseguir ameaçar começar a corrigir as coisas. E se fizermos igual ou fizermos na TV? Vai, Elite Clássicos, vai! Go, go, Elite Clássicos. Muito motivante, Chaps. Vou destruir esse intensificador de audiência agora. Não, Yu. Não faça isso. Ele ainda tá tonto. Por que você não quebra essa porcaria de dispositivo? Pare com isso, Yu. Quero que traga o Edric de volta à realidade. O que aconteceu? Eu me sinto como se eu estivesse acordado de um pesadelo. De repente, muitas coisas fazem sentido para mim. Você era alvo do Lorde Gaga. Ele estava te controlando. Parem essas coisas sem sentido. Tomem isso, manos. Fiquei longe do meu caminho, Elite Clássicos. Mas o mundo precisa de ajuda. Você ainda vive? Meus poderes diminuíram a intensidade pelo tempo que estou na Terra. Estou super cansado agora. Estou super cansado agora. Alguns dos meus monstros estão vindo aqui para se divertirem com vocês. Por sinal, vocês devem ter notado. Eu copiei o design dos seus monstrinhos porque eu amei. Você vai se arrepender disso, Lorde Gaga. Beijinhos e abraços. Muá muá. Isso vai ser divertido, Elite Clássicos? Eu... Preciso... A ser algo. Eu me lembro de tudo agora. Meus amigos passaram por... Tanta coisa. Enquanto eu estava sob controle de Gaga. Está na hora de ajudá-los a passar por isso. Nossa, aquele humano se levantou. Deve haver alguma maneira. Eu acredito que eu posso fazer isso para valer. Eu preciso... Tentar. Em um momento de desespero, Edric corajosamente grita. Está na hora do pau. E algo incrível acontece. Acho que temos um problema. Isso é pelos meus amigos. Derrote todos os inimigos. A audiência aqui como é que está? Boa. Excelente. Você vai tomar essa. Venham me atacar? Venha. Toma. Toma. Todos em um turno só. Eita. Todos vocês, levantem-se. O Lorde Gaga fugiu de vez. Edric. O que aconteceu? Espera um pouco. Nós fizemos o Lorde Gaga fugir. Nós somos só do Blaze. Nós treinamos por tantos anos, Owen. Então, talvez... De alguma forma, nós... Isso tenha nos ajudado. Isso provavelmente... E você está usando nossas fantasias de quando usamos poderes especiais. Isso é impressionante. Como ele fez tudo isso conosco? Sua armadura agora não parece ser de papelão. Você não lembra de nada, Edric? Eu tentei... Eu tentei usar o poder da Elite Clássicos e funcionou. Poder clássico, na verdade. É muita informação. Precisamos fazer algo e pensar rápido a respeito disso. Pensar rápido não necessariamente vai resolver o nosso problema, Owen. Nem consigo digerir isso ainda. Mas foi a Yu que falou. Pelo menos temos a nossa amizade. Desculpe pelas últimas semanas. Eu realmente não era quem eu sou. Nosso mundo precisa de ajuda e nós precisamos fazer algo. Mas o que podemos fazer, Edric? Tudo o que podemos fazer... Tudo o que temos são câmeras, papelão e nossa amizade. Várias séries centais dizem que a amizade é uma força poderosa. Então a amizade será a nossa base, a força. Elite Clássicos. O Lord Ganga usou os sinais de TV para trazer as tropas para a terra. Será que Elite Clássicos conseguirá nos salvar? Perceberam que está com o dublador antigo ou o narrador antigo? E se vocês pensam que acabou, ainda tem mais. Consegui conquistar. Logo após o incidente, enquanto Elite Clássicos se recuperava da traição do Lorde Gaga, ouviram algo estranho vindo da câmara do cérebro. E algo de errado aconteceu mais uma vez. Ah não! A nossa reserva da fonte de energia acabou. É impressionante como quando as coisas dão errado, tudo dá errado ao mesmo tempo. Ei, como é que o cérebro ligou? A energia ainda não voltou? Ah, o Exu... O cérebro está funcionando sozinho. O quê? Isso me dá calafrios... O Elite Clássicos. Ah! E está falando sozinho agora? Pela primeira vez, converso com vocês com as minhas próprias palavras. Acordei há alguns meses quando vocês me ligaram na tomada. Eu estive observando vocês, mortais. A hora chegou. O meu poder escolheu vocês. Então... Primeiro nosso amigo Gaga usa a nossa audiência para abrir um portal para Monstrolândia. Daí o nosso dispositivo de fala fica vivo do nada. Que diabos está acontecendo aqui? Não sou um dispositivo qualquer. Eu era um herói do meu povo. Mas após o confronto final com o Lord Gaga, terminei dessa maneira. O mundo não pode cair novamente nas mãos desses monstros. Há muitos aliados ao lado deles. Espera... O que você quer dizer com... Do lado deles? O lado de Lord Gaga. É o lado de Lord Gaga, Yu. Espero que vocês estejam 100% para o que vem por aí. Mas... Nós fomos apenas dublês a vida inteira. É a única coisa que sabemos fazer. As lutas foram falsas, mas o treino que tivemos foi 100% real. Olha... Ele se voltou. Vocês têm muitas dúvidas e perguntas sobre tudo, eu imagino. Com o tempo, tudo se tornará mais claro. No momento, o mundo precisa de heróis de verdade. O mundo precisa... De elite clássicos. E é com essa frase que terminamos... A terceira temporada. Consegui 9 mil de agência, 900 de bônus. Algumas coisinhas aqui, mas tudo bem. E vamos ver nossa audiência... Nosso jindim, nossa audiência também cresceu. Muita beça. Quase 900. Nosso dinheiro, 10 mil de dinheiro. Guilherme Tanaka. Minha namorada não queria ver a série. Agora está viciada. Bruno! Edric está fenomenal nessa nova temporada de elite clássicos. Isso era meu predileto antes. Ups, foi mal isso. Roubei... Roubei a sua... Vamos dizer assim... Como eu posso dizer? Roubei o seu destaque nessa temporada que o foco era para ser o Esu. Acabou virando o Edric, o foco. Até mudei aí na thumbnail. Vocês podem ver que nos últimos episódios eu estava falando... Puts, eu vou ter que mudar a thumbnail... Isso aqui lá... Não, e agora que eu resolvi mudar a thumbnail tudo. E agora está tudo certinho. Agora a thumbnail da terceira temporada está em branco. Escrito a temporada e o episódio. E eu troquei. Antes de qual era o amarelo, eu coloquei o Esu de amarelo. E no próximo episódio eu também vou focar um pouquinho mais no Esu. Só para dar um pouquinho da fama que está precisando. Está merecendo também coisa. O que mais apanhou aqui? Uau! Está travado aqui, mas tudo bem. Rafael Gatti. Músicas tão excelentes que eu... Músicas tão excelentes que eu peguei... Paguei... Feliz da vida 10 mangos pela... Para ela no... ArrobaBandField. Hashtag delete clássicos. Hashtag sangue... Que? Swing... Ah, tá. Swing da justiça. Palavinha complicada. Tucker T. Aprendi a letra da música. Eu não vou cantar de novo. Já cantei no episódio anterior. Performance da temporada excelente. Ficou excelente, mas agora as expectativas dos fãs pela próxima temporada estão elevadíssimas. Os gastos totais. Gastei só 840. Os ganhos totais foram de 26.202 e fãs adquiridos 2.525. Excelente. Novo contrato. O episódio final só poderia ser gravado após 6 outros episódios. O contrato é cancelado, tudo bem? Na hype da temporada, durante a próxima temporada você perderá o dobro de fãs no primeiro episódio se atrasar. Atrasar. Primeiro episódio que atrasar eu vou perder o dobro de fãs. Isso é ruim. Tá excelente. Agora acho que vai virar mais novas aqui. Excelente. Lançamento mundial. Uhum. Perdidos por episódio. Caraca. Aumenta isso aqui. 300% de fãs que a gente perde se atrasar algum episódio. Tá, falta de conversão. Mil de audiência no início do episódio. 5 de conversão de fãs. 10 de conversão de dinheiro. Ah, esse aqui eu também achei. Trem do hype. Ah, não. Hypertrain. Market Craft. Dá 30 de qualidade de oficina. Hum. É interessante. Hard Yeti. Deixa eu ver. 10 de ataque não. Audiência e combate. Menos fãs por episódio. Faísca da controvérsia. Dá controvérsia. Tá bom, né? 25 de audiência na primeira... Por episódio. Ganho 25% a mais. Mas eu perco 100 de fãs por episódio. Não quero perder fã. Receber prêmio. Eu ganho 250 fãs por episódio. Premiação do ator. Ah, ninguém vai ganhar o Oscar aqui não. Coelho Feliz. 5% de vida no esquadrão. Fatão de conversão de fãs mais 2. 100 de audiência perdida quando o ator cai. 1.000 na verdade nem é 100. 1.000 por episódio. Caraca. Dinheiro. Acho que não está sendo muito problema aqui. Estamos com 24.000. Hum. Tá. O que eu estou vendo? Hum. Falta de conversão de fãs. Falta de conversão de fãs. É. Vai dar 5. Deixa eu ver. Esse aqui já dá 5 naturalmente. Ah. Vou contratar esse aqui só por mais uma semana. Só porque já está indo bem. Putz. Eu ganhei 1.000 por episódio. Agora eu dividei um pouquinho. A conversão de dinheiro agora é 20 e 35. É. Muito bom. Eu ganho mais 2. Ah não. Pera. Antes era 30, 40, 50, 60, 70. É. Eu estava ganhando 70 mesmo. Porque eu esqueci desse aqui. Agora eu estou ganhando 40, 55. E mais 5 de conversão de fã. E mais 1.000 por episódio. É. Tá bom né. Tá valendo. Então temos agora aqui. Novas cartas. Mensagem do fã. Maior fã do Edric. É. Lemonade. Lemonfã. Arroba. Why not. Why not. Queria dizer para vocês que eu estou totalmente apaixonado. Edric é um motivo pelo qual eu amo o seu seriado ali. E indico para todos os meus amigos. Só queria que o Edric tratasse o restante do Elite Clássicos um pouquinho melhor. Já que eles são até legaizinhos. Tchau tchau. E mensagem de um fã. Hoje de novo Elite Clássicos. Quando eu crescer gostaria de ser igual a vocês. Eu estou feliz que o Elite Clássicos é uma representação não oficial da crise internacional. Estou chocado pelo seu seriado. Pelo seriado de vocês ainda não estar presente em rede pública de TV. De qualquer forma. Eu estou extremamente satisfeito. Porque vocês protegem o nosso país. E ameaças intergalácticas. Sou seu maior fã. O marketing a gente já viu. Algumas coisinhas aqui eu posso pegar. Deixa eu ver aqui na oficina. Pacote de materiais mega. Agora eu consigo pegar algumas coisinhas aqui bem interessantes. Eu só quero ver. Excelente. Olha o que eu desbloqueei. E olha só o que temos aqui. Roupa de tanque. Não achei bom não. É. Duas propriedades aleatórias. Duas propriedades. A longe de conseguir isso. E temos isso aqui. O secador de monstros. Algumas propriedades aleatórias também. Está valendo. Esse aqui eu precisaria de mais um. Não dá para fazer ainda. Não dá para fazer ainda. Não dá para fazer ainda. Esse aqui dá para fazer. Hum. Interessante. E aqui na loja que vamos ter. Capacete interceptador. Ele é alien. Esse é o nível de raridade dele. Vamos dizer assim. Tem também aqui algumas coisas. Como por exemplo. Esse capacete já tinha. Se eu não me engano não. Não tinha. Tá. Vamos ver. Capacete de luta. Hum. Recarga e vida. Seria útil para a Io. O Chaps também é uma. Na verdade nem tanto. Eu aumento um pouquinho. Mas nem tanto. Para ela vai para 89. Esse aqui. Vamos ver. Esse aqui é excelente para ela. Vai aumentar a vida e o ataque. Esse aqui vai diminuir um pouquinho a recarga. mais aumento e revidar. Hum. Interessante isso. Tá. Mas vai diminuir o que? Só recarga que diminui. Tá bom né. Para o Oi não vale a pena. Tá. Mas vamos colocar. Cadê? Esse daqui. É esse o alien. Esse alien aqui. Que vale a pena para ela. Vamos ver esse aqui vale. Para ele. Vamos ver se diminui a vida dela. Eu não quero. Esse aqui aumenta um pouquinho a vida do Oi. Vai ser interessante. Diminui um pouco do crítico. Mas aumenta. Muita. Coisa. Interessante. Vamos colocar esse aqui. Para o Edric também parece ser uma boa. Hum. Tá bom. Vai diminuir um pouquinho a esquiva dele. Mas também eu não vejo problema nisso. Os inimigos estão causando bastante problema. O Edric virou o tanker da equipe. Obviamente ele é o tanker da equipe. O que é isso? Hum. 50. Esse aqui vai aumentar. Diminui um pouco a esquiva dele. Mas também não tem tanto problema nisso. Ótimo. Vou colocar esse aqui. Esse aqui vai ser útil para você. Não. Vai diminuir um pouco seu revidar. Se revidar é bom você ter de vez em quando. Apesar de que esse aqui também é bom pra caramba. Vamos aumentar. Para o champs. Não vai valer a pena fazer isso daqui. Olha só. Aumenta o revidar do champs. Esse aqui aumenta o tempo de recarga. Aumenta a recarga. Esse aqui. Ótimo. E esse aqui para o champs. Excelente. Vamos ver a arminha nova que tem aqui. Para o menino Oissu. Aqui para ela. Hum. 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 Excelente. Isso aqui é uma adaga. Deixa eu ver pro olho. Vai diminuir a esquiva dele. Aumenta a chance de crítico. Aumenta o dano. Hum. E o custo dela aumenta também. Hum. Tá bom. O custo é 56. Vai aumentar aqui. É. Mais ou menos na verdade. A carga dele é 26. Então demora bastante. Para ela vai valer a pena. O que ela tem. Deixa eu ver. Esse aqui vai aumentar. Em quanto? 120 de recarga. Ela tem atualmente. Essa. É. 98. Ah. Vou comprar. Vai. Vai valer a pena para ela. Hum. Deixa eu ver. Esse aqui. Mas vai diminuir o crítico. Eu não quero. Esse aqui vai valer para você. Não muito. Tá. Perfeito. Bom. Já. Vai diminuir a esquiva. Eu não quero diminuir a esquiva dele. Bom. Já. Estamos com o caminho. Bem. Andado. Agora. O que eu tenho que fazer. É. Só recuperar aqui. Deixa eu ver. O que aumenta a revida dela. Hum. Eu não vou mexer muito nisso não. Agora. 301. Ah. Vou colocar esse daqui. Excelente. Agora. Para você. Owen. Hum. Não. Tá. Nenhum desses daqui. Vai ser. Interessante. Esse aqui. Ninguém está precisando. É. Para o Edric. Seria bom. Qualquer uma dessas coisas. Mas ia diminuir. A movimentação dele. Eu não quero diminuir. A movimentação dele. Deixa eu ver. Se eu consigo fazer aqui. Uma bota. Que vai aumentar. A movimentação. Que é isso. Que o Edric. Está precisando. Vamos ver. Se vai criar aí. E aumenta a chance de revidar. Olha. Não é tão ruim assim não. Vai diminuir um pouquinho. A vida dele. Mas. Aumenta um pouquinho. É. Aumenta mais. É. Mas o ataque dele também aumenta bastante. Que é bom. Para o Edric. Que é que eu faço isso. Vai. Vamos fazer. Diminui um pouco. Pior que o Edric. Ele já tem penalidade. Por. Andar. Não é tão bom assim. 6. 6. 5. Aqui. Posso também aumentar ainda mais. A defesa dele. Ou melhor. A vida dele. Bom. Mas é isso. Agora. Nossa equipe está muito mais forte. Desbloqueamos. Novas habilidades. Que no próximo vídeo. Veremos. Esse vídeo já ficou. Imenso. Mas é isso. Eu quero agradecer a todo mundo. Que acompanhou. Até aqui. Não se esqueçam de passar no meu canal. O link está aí na descrição do vídeo. Para caso vocês queiram conferir. Obrigado a todo mundo. Pela presença. E a gente continua. No próximo vídeo. Aqui no canal. Da Elite Clássicos. Clássicos. E é isso aí. Eu vou agora. Fazer tudo isso daqui. Virar reciclado. E conseguir algumas coisas. Então obrigado a todo mundo. Pela presença. E a gente continua. No próximo vídeo. Aqui no canal. Da Elite Clássicos. Da Elite Clássicos.